A história de Rodrigo Santos, o trem bala da nossa música. E aí alguém falou assim, não cara, você vai entrar no Barão Vermelho. Cara, tem um cara que você precisa conhecer. Ah, Rodrigo? Tinha um lado meu que já queria parar, que já sabia que tinha que parar, e outro que não queria. Não se preocupava, todo mundo que gostava dele não se preocupava muito. O Kijabeira chegou pra fazer um show e ele falou, cadê o Rodrigo, onde é que tá o Rodrigo? Era bem compulsivo com essa coisa da droga. Eu acho que isso foi assim, realmente um divisor de águas na vida dele. Se ele não tivesse tomado aquele susto, ele não estaria mais aqui. Mas essa mesma força, essa coisa voluntariosa que ele tem, ele usou também pra se recompor. Rodrigo Santos, trem bala. Estreia quinta, dia 5 de novembro, às 9h30 da noite. Aqui no Music Box Brasil, o palco da música brasileira.